Muito bem gente, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar nossa aula de hoje, mas antes nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a desação restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer no vídeo, por favor me avisem para que eu possa removê-los na edição. Então, hoje nós vamos falar sobre a estequiometria das soluções, que nada mais é do que os cálculos estequiométricos aplicados às soluções. E, na verdade, é uma coisa que será recorrente ao longo de todo o curso de vocês de Química, que vocês sempre irão preparar algum tipo de solução. Seja na inorgânica, na analítica, ou na fisicoquímica, ou na química orgânica. De alguma maneira, vocês precisarão preparar uma solução. E, na aula passada, nós vimos alguma coisa sobre... Na verdade, não alguma coisa não, né? Nós vimos o final do conteúdo de estequiometria, do conteúdo clássico, melhor dizendo. Nós falamos sobre reagentes limitantes em excesso, falamos sobre soluções e misturas, e falamos também das unidades de concentração das soluções. Quando a gente fala de estequiometria de soluções, nós queremos dizer que vamos sempre aplicar a regra de 3 para calcular as quantidades das soluções. Quer dizer, quantidade de massa, quantidade de volume, ou concentração, massa pesar, ou coisas assim. Então, tudo que estiver relativo ao preparo de soluções, a gente pode inserir na categoria de estequiometria das reações. Então, hoje vai ser... Hoje não teremos quase nenhuma teoria, vai ser muito mais uma amostra, uma aplicação passo a passo sobre como proceder para calcular as quantidades dentro das soluções. E lembro para vocês que as soluções, em geral, podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Porque se não houver diferenciação entre fases, então é uma solução. Então, como as soluções têm uma relação entre massa e volume, ou volume e volume, como nós vimos na aula anterior, vai existir uma sequência de preparo ou de preparação das soluções. E aí, esse preparo de soluções utiliza vidraria, utiliza balança analítica, e muitas outras coisas que estão associadas a esse tipo de preparo. Então, todas as vezes que vocês forem calcular as quantidades para fazer uma solução, ou utilizar equipamentos para medição de massa, ou para medir volume, vai estar dentro do conteúdo de chequeometria das soluções. Então, não é somente a parte de cálculo, mas também a parte experimental propriamente dita. Então, a primeira coisa que podemos falar, e que de fato é a mais importante dentro do laboratório de química como um todo, é o balão volumétrico. O balão volumétrico é uma das vidrarias de precisão que existem ao nosso dispor, no qual são preparadas soluções cujos volumes são definidos. Então, nós temos sempre uma padronização desses balões, em que podemos ter balões de 1 mililitro, até mesmo balões de 5 litros. E, evidentemente, isso varia conforme a necessidade. Portanto, sempre, ao ter algum tipo de precisão, nós vamos sempre levar em consideração, não somente o tamanho do balão, mas também a sua precisão, e a precisão que nós queremos dentro da nossa medida experimental. Então, dentro das vidrarias é a que é a mais utilizada, pois sempre precisamos fazer soluções. Então, sempre, se você for alguém da química analítica, se você precisar fazer uma solução estoque de alguma substância que você quer determinar, você prepara uma solução. Se você for da fisico-química, quiser preparar um padrão de solução, por exemplo, um padrão de condutividade, ou seja, na medição de condutividade em soluções aquosas, você sempre tem ali uma solução preparada de algum sal forte em solução. E assim por diante. Nós temos muitas e muitas e muitas aplicações, então é importante que a gente saiba como proceder daqui em diante. Então, os materiais que fazem parte, que são feitos os balões de volumétrico, são os mais variados possíveis, mas os principais são feitos de borosilicato, que ele é um tipo de vidro no qual se adiciona um pouquinho de óxido de boro, e também polipropileno, que ele é um polímero ou um plástico, que dependendo da solução, pode ser inerte ou não. E na questão da inércia, nós estamos falando aqui de reatividade química. Então, há certos tipos de soluções que não convêm preparar, como, por exemplo, ácido fluorídrico, que é o ácido fluorídrico, HF, na presença dos silicatos, que é o SiO2, melhor dizendo, SiO4,2-. Então, o silicato é o que está presente, um dos componentes do vidro. Então, nós temos o ácido fluorídrico na presença do silicato, vai formar um sal solúvel, de SiF4,2- e água. Então, nós temos a corrosão, vamos balancear aqui. Eu não lembro se é exatamente essa reação, mas eu sei que forma esse íon aqui, forma um ânion, que é um ânion solúvel em água. Então, o que acontece é que o ácido fluorídrico, na presença do vidro, ele é dissolvido em tetrafluor silicato, ou silício, tetrafluor silício e água. Então, não convém fazer soluções de ácido fluorídrico dentro de um balão de vidro, mas convém fazer dentro de um balão de uma substância polimérica, como o polipropileno. Também soluções muito alcalinas, ou soluções de bases muito concentradas, também não convém preparar em balões de vidro, justamente porque tanto o HF quanto uma base forte, como o caso do NaOH, hidróxido de sódio, acabam por dissolver o vidro. Então, prestem sempre atenção no que vocês forem preparar, porque é sempre necessário observar se existe compatibilidade química entre a solução a ser preparada e o balão volumétrico. Se não houver, então é preciso utilizar outras vias. Então, cuidado quando vocês entram no laboratório, cuidado quando vocês estiverem fazendo, porque não é brincadeira, um acidente químico não é brincadeira. Então, aí está um balão volumétrico, na verdade, um esquema de um balão volumétrico, e nós temos aqui algumas coisas a mostrar. Então, deixa eu aqui mudar de cor. Então, nós temos aqui essa marquinha que fica no pescoço do balão, que é chamado de menisco. Então, o menisco vai definir para a gente o volume do balão. E como é que eu sei o volume do balão? Vai estar descrito bem aqui. Ao lado direito de uma tarja branca ou de qualquer outra cor, que aqui nós vamos ter o volume do balão. Observe que esse balão, ele possui um fundo chato, então, esse balão volumétrico, ele é chamado de fundo chato. Por quê? Porque como o seu fundo é plano, a gente consegue colocar ele em pé em cima da bancada. Uma outra coisa interessante também é que nós temos aqui uma rolha nós temos uma rolha de polipropileno, que é justamente aquele material que também é feito dos balões plásticos. Então, todas as vezes que vocês encontrarem um balão, pelo menos tem que ter uma tampa, uma rolha, tem que ter um menisco e tem que saber, nós temos que ter também o volume do balão, porque é, na verdade, a informação mais importante que a gente precisa. Então, a concentração e a quantidade de matéria que nós vamos utilizar para preparar uma solução vai depender do seu volume. Uma outra coisa importante também é que sempre vai aparecer uma temperatura de 20 graus que vai indicar para a gente a calibração do balão. Quer dizer, o fabricante garante, em uma certa margem de erro, o fabricante garante que a 20 graus Celsius nós temos um balão com 50 metros de volume quando o menisco for aferido. Quer dizer, eu preparo a solução, então, o que vai acontecer é que o líquido que eu vou medir dentro do balão, ele vai fazer essa curva aqui. Vai fazer essa curva assim. Quando isso ocorre, significa dizer que nós medimos exatamente 50 ml. Deixa eu ver se consigo. Então, aquela marquinha, aquela marca em U que nós, que a gente enxerga quando a gente prepara uma solução é justamente aqui o menisco da solução. Mas é claro, dentro do laboratório, normalmente a temperatura está em torno de 25 graus Celsius, então nós precisamos fazer uma ferição de calibração. Então, nós utilizamos o valor médio, que é o valor procurado, é justamente quem? 50 ml. E aí a gente utiliza a densidade da água em torno de 1 grama por mililitro. E aí a gente faz as medições de massa. A gente faz medições de massa a uma temperatura de 25 graus Celsius. E aí a gente faz uma regra de 3 utilizando os valores de densidade de 20 e 25 graus Celsius. Nós chamamos isso de interpolação linear. Então, sempre quando a gente vai preparar uma solução, a gente sempre tem que prestar atenção nesses detalhes para que não tenhamos erros de exatidão durante a preparação da solução. Então, como eu falei para vocês, a calibração do balão é imprescindível para que haja... Oi! Claro! Deixa eu colocar aqui no... No Ayers Borges e aí a gente explica isso daí. Muito bem. Bom, vamos me perdoando aí pela barulheira no meio da rua. Tá? Então, vamos lá. Interpolação linear. Quando nós falamos de interpolação linear, nós estamos falando de linhas. Certo? Então, qual vai ser a linha que nós vamos analisar dentro da calibração de um balão? É justamente a densidade da água que é dada em gramas por mililitro pela temperatura em graus Kelvin. Certo? Que é a temperatura termodinâmica. Então, o que acontece? Esses valores já são tabelados e já medidos já há bastante tempo e a gente consegue perceber que quando esses dados são colocados num gráfico XY, nós temos esse perfil aqui. E aí, o que acontece? Quando nós traçamos uma regressão linear, ou seja, quando nós traçamos uma linha dentro dos pontos experimentais, nós temos o quê? nós temos uma reta correspondente aos pontos de densidade em função da temperatura. Mas observe que nós temos aqui um par conjugado XY para cada ponto. Então, o que quer dizer? Quer dizer que essa reta foi construída a partir desses pontos. Então, esses pontos aqui correspondem a essa reta que a gente montou aqui. Então, o que é que vocês podem observar aqui? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, observe que nós temos o ponto T1 e nós temos T2 que corresponde a uma densidade 1 e uma densidade 2. Então, esses dois pontos são bem definidos, estão aqui, porém, a gente não sabe qual o valor, por exemplo, intermediário entre T1 e T2. Então, quando a gente faz uma interpolação linear, nada mais é do que uma regra de 3, porque esse T, vamos chamar de T1 desconhecido, vai estar entre esses pontos ρ1, ρ2 para Y e T1 e T2 para X. Então, quando eu falei para vocês da calibração no balão, nós vamos utilizar os valores de densidade e fazer exatamente isso, mas só que isso está implícito justamente na regra de 3. Então, se a gente sabe que 1 vírgula, por exemplo, 0 vírgula, sei lá, 1 vírgula, 0 vírgula, eu falei muito 0 aqui, 1 vírgula 010 gramas de água, quer dizer, a densidade de 1 vírgula de gramas por litro está a 25 graus Celsius. Então, qual vai ser a densidade que nós vamos ter a 23 graus Celsius? Então, isso nada mais é do que a interpolação linear. Nós utilizamos valores conhecidos para obter uma dessas quantidades desconhecidas. e isso aqui é um método já bastante conhecido. Se vocês observarem bem, nós temos aqui uma semelhança de triângulos. E aí, fazendo zoom para cá, nós temos, na verdade, dois triângulos equiláteros. Então, esse triângulo está pequenininho. deixa eu melhorar isso aqui. Olha só. Então, nós temos esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. Esses dois formam 90 graus com o isto x. Então, nós temos os coeficientes lineares de cada substância. Então, vai ser justamente quem? Rho 2 menos Rho 1, que corresponde à diferença entre as duas densidades. E aqui, corresponde à densidade desconhecida menos Rho 1. Embaixo, nós temos essa diferença como sendo T2 menos T1 e aqui, essa diferencinha T' menos T2. Então, quando a gente faz aqui as regras de 3, na verdade, nós estamos mexendo justamente nos coeficientes angulares de substâncias que são, na verdade, de grandezas, que são diretamente proporcionais. Então, quando a gente fala de interpolação linear, nós estamos falando desse método que eu estou aqui apresentando para vocês. Certo? É bem provável que vocês estudem isso lá na química analítica ou na fisicoquímica, na parte experimental, mas é assim que a gente faz para fazer interpolação linear. Está certo? Ótimo. Se vocês não entenderem ainda, vocês podem entrar em contato depois que eu posso fazer um vídeo à parte explicando com mais detalhes. Então, voltando. Então, como eu ia dizendo, a calibração do balão volumétrico é imprecidível para que haja reprodutibilidade das soluções. Nós vimos que se nós tivermos um erro experimental muito grande, nós podemos ter problemas na medição e podemos ter problemas de inexatidão. Então, fatores e o fator principal que altera a calibração do balão, a gente já percebeu, é justamente a temperatura. Então, como nós temos na física, nós temos a dilatação dos sólidos, nós temos dilatação nas três dimensões. então, quando nós temos uma dilatação linear, essa dilatação depende do coeficiente de dilatação do composto e da temperatura aplicada. Então, normalmente se utiliza o bolo silicato por ter um baixo coeficiente de dilatação, então quer dizer que em pequenas variações de temperatura não há variação tão expressiva de volume, mas, claro que todo elemento, todo material possui seu limite. Se essa variação for muito alta, aí nós temos problemas muito grandes de expansão do volume ou até mesmo a própria quebra, a própria corrosão do balão volumétrico. E, como eu falei para vocês, a calibração de balão volumétrico realizada com a titilada e uma balança analítica. Então, todo mundo já, pelo menos alguma vez na vida, deve ter visto uma balança analítica e o que a gente faz na prática é encher o balão até chegar no menisco e a gente considera como esse volume sendo exatamente 50 mililitros. E aí a gente faz uma comparação fazendo por pesagem e aí a gente verifica pela pesagem se de fato aquele volume corresponde à massa naquela temperatura utilizando a densidade. Então, isso é uma coisa que é bastante recorrente na química. Com certeza, vocês verão isso nos outros cursos como e é o mais comum na química analítica. Então, vamos pensar que nós já calibramos o balão, nós já sabemos qual é o seu volume exato e agora nós vamos partir para a preparação da solução propriamente dita. Então, para solutos sólidos a gente utiliza uma balança para a pesagem do soluto. Isso é uma coisa repetindo sem medo de ser repetitivo e cansativo. Isso é uma coisa que vocês vão fazer ao longo do curso de química. Então, é uma coisa que requer bastante atenção. se Deus quiser quando voltarmos às nossas aulas de laboratório, vocês vão se deparar bastante com essa metodologia. Então, a quantidade de soluto vai depender da concentração da solução e também do seu volume. Então, vamos aqui para um exemplo. Calcule a massa necessária para preparar 250 ml de solução de sulfato de sódio 0,10 mol por litro. Então, observe que nós temos aqui uma coisa importante que é justamente a precisão do volume. Então, nós temos aqui uma casa decimal. Então, a gente precisa prestar atenção nesse volume para que possamos nos basear na massa final que a gente precisa para calcular essa solução de sulfato de sódio. Então, primeiramente, vamos lançar mão da balança analítica, da balança analítica não, da tabela periódica e vamos determinar a massa molar do composto químico. Então, o composto possui sódio, possui enxofre e possui oxigênio. Então, a gente já sabe que a massa molar do sódio é 23 gramas por mol, a do enxofre 32 gramas por mol e oxigênio 16 gramas por mol. Quando a gente analisa a fórmula química do sulfato de sódio, nós temos dois íons sódio, nós temos na verdade dois mols de sódio, um mol de enxofre e quatro mols de oxigênio. Então, a gente precisa contabilizar essas quantidades para determinar a massa molar do sulfato de sódio. E quando a gente faz as contas, a gente chega em 122 gramas por mol. Então, essa já é a massa de um mol de sulfato de sódio e, sendo que devem ser preparados 250 ml de concentração é... Nossa, ficou confusa essa frase, hein? Espera aí que eu vou dar uma corrigida aqui. Voltando, sendo que devem ser preparados 250 ml de solução 0,1 mol por litro desse sal, o cálculo a fazer é o seguinte. Se eu preciso de uma solução 0,1 mol por litro, ou seja, significa dizer que para cada 1.000 ml eu tenho que ter dentro da solução 0,1 mol de sulfato de sódio. Esqueci de colocar aqui. Então, se isso é justamente a proporção que precisamos para fazer a regra de 3, em 1 litro ou 1.000 ml eu tenho 0,1 mol de sulfato de sódio, quando eu tiver 250 ml eu preciso de n n mols de substância que é justamente sulfato de sódio. Quando a gente faz essa conta nós chegamos a um valor de 2,5 vezes 10 a menos 2 mol de sulfato de sódio. Ou seja, nós vamos ter proporcionalmente em volume de 250 ml 2,5 vezes 10 a menos 2 mol de sulfato de sódio. Portanto, podemos relacionar a quantidade de massa relativa a esse número de mols. Se a gente sabe que 1 mol de sulfato de sódio errei errei aqui a regra de 3 para escorrer rapidinho quem sabe faz ao vivo ou quem não sabe faz ao vivo Então, M Então, vamos aqui Na2SO4 e aqui a gente pode também Na2SO4 Então, com essa regra de 3 a gente consegue determinar qual vai ser a massa necessária para preparar 250 ml de solução 0 mol por litro. Então, se 1 mol de sulfato de sódio nós temos 122 gramas 2,5 vezes 10 a menos 2 mol Faltou mol aqui Lá no Ceará a gente chama cabo desatento de areado Então, desarei meu filho Então, voltando Se 1 mol de sulfato de sódio nós temos 122 gramas desse sal Se nós tivermos 2,5 vezes 10 a menos 2 mol de sulfato de sódio nós temos a massa M E a massa M ao final é igual a 2,1 vezes 10 a menos 4 gramas de sulfato de sódio Então, o que significa dizer isso? Se eu pesar aproximadamente 2,1 vezes 10 a menos 4 gramas de sulfato de sódio e dissolver essa solução em água em um balão de 250 ml eu terei eu terei pelo menos teoricamente uma solução 0,1 mol por litro Então, é assim que a gente prepara a solução Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Ô, louquinho meu! E aí, gente, se vocês tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar Ótimo! Podemos continuar tranquilo Então, vamos lá Vamos, vamos Vamos Então, gente O que vocês viram até o momento foi a preparação de uma solução utilizando um soluto sólido ou seja, aquilo que eu quero dissolver na água no estado sólido Agora, agora vem a preparação de solução por diluição Então, diluição aqui é um sinônimo é um termo genérico para descrever a forma que o solvente fica em relação ao soluto Nós diluímos uma solução Então, em algumas situações as soluções podem ser preparadas por diluição e essa diluição a concentração final pode ser tanto por molaridade quanto por concentração comum gramas por litro Também, a gente pode aplicar isso também às concentrações PP, PPM, PPB e tudo mais A lógica é a mesma A princípio melhor dizendo o princípio da preparação da solução se baseia em prepará-la em uma solução menos concentrada a partir de uma mais concentrada Então, a solução mais concentrada nós chamamos de solução estoque e a partir dela que a gente prepara a menos concentrada ou a mais diluída Então, calcule qual o volume de solução estoque necessário para preparar 100 ml de uma solução 0,050 mol por litro Então, nós temos uma solução de uma concentração 0,134 mol por litro Agora, como é que a gente faz para preparar por diluição uma solução com essa concentração? O que a gente faz é o seguinte Então, vocês estão vendo esse esquema Nós temos aqui uma solução estoque que é justamente a concentração principal nós não vamos utilizar toda essa solução por isso que tem esse nome de solução estoque porque é uma solução a ser estocada para ser guardada Então, a gente vai tirar uma coisinha de nada da solução e essa coisinha de nada nós chamamos de alíquota um nome bonito para a coisinha de nada Então, esse cantinho de unha essa coisinha de nada a gente vai colocar no outro balão no balão de 100 ml e nós vamos utilizar água se só a gente for água e vamos utilizar aqui um menisco para preparar 100 ml então uma coisa importante o volume da solução estoque não variará o número de mols ou seja se eu tiver um balão como é o caso aqui se eu tiver um balão com 0,134 mol por litro e se for por exemplo um litro de solução se eu tirar 25 ml vocês concordam que terá a mesma solução não é? porque essa é uma solução que nós chamamos de homogênea então toda solução é uma mistura homogênea porque uma parte ou uma alíquota da solução representa toda a solução inteira então por isso que a gente pode fazer essa aproximação e aí o que acontece já que a concentração é a mesma significa dizer que o número de mols antes e depois da diluição não se alterará e aí nós temos que o número de mols da solução estoque é igual ao número de mols da solução final mas a gente sabe que apesar do número de mols serem iguais na verdade não são diferentes são iguais então como o número de mols das soluções serem iguais as concentrações serão diferentes porque nós temos vamos ter uma solução concentrada e depois uma solução diluída então se a gente pegar a expressão da molaridade que é igual ao número de mols pelo volume e a gente isolar o número de mols nós temos que o número de mols é o produto entre a molaridade e o volume da solução e aí quando a gente substitui dentro da expressão da igualdade número de mols nós temos m1v1 igual a m2v2 então o que significa dizer isso? a diluição vai ocorrer ao retirar uma amostra da solução estoque então do lado de cá nós temos a molaridade e o volume do estoque e do lado de cá nós temos a molaridade molaridade e a solução solução e volume rapaz volume da solução diluída então sempre vamos representar um uma quantidade como sendo a do estoque e outra quantidade como sendo a da quantidade diluída o que importa é que vocês precisam saber qual a ordem então independentemente de quem vocês queiram tomar v1, v2, m1, m2 se vocês entenderem a lógica portada de diluição não importa quem vai ser a solução 1 ou a solução 2 então no nosso caso vamos aqui considerar a solução 1 como sendo estoque e a solução 2 como sendo a diluída e aí quando a gente substitui os valores 0,135 que é a concentração vezes o v2 que é o volume que eu preciso para é o volume que eu preciso para fazer minha solução diluída vai ser igual a quem 0,050 que é a minha solução diluída concentração diluída vezes o volume da solução no final nós vamos ver que vamos precisar de uma quantidade pequena de 0,027 litros ou seja 27 mililitros então da solução concentrada para a solução diluída nós chamamos isso de diluição por analogia podemos também aplicar esse raciocínio para a concentração comum só que em vez de falar de 1 mol nós vamos falar a massa da solução ou do soluto vai ser igual entre os dois lados então o raciocínio é o mesmo e vamos aqui para o exemplo calcule o volume de solução estoque 250 gramas por litro necessária para preparar 100 mililitros na solução 50 gramas por litro então claramente também nós vamos tirar uma alíquota desse volume dessa solução estoque e assim vamos proceder da mesma maneira então nós temos a amostra nós temos aí a alíquota retirada da solução estoque para ser colocada na solução diluída então basta substituir as quantidades naquela expressão e a gente chega que precisaríamos de 20 mililitros para preparar uma solução 5 vezes mais diluída então se vocês observarem aqui 250 para 50 nós temos o valor 5 vezes menor e para que isso aconteça a gente precisa de 20 mililitros somente da solução estoque uma coisa interessante em ver sobre a aplicação das diluições é justamente a situação que ocorre conosco neste momento que é a vacinação para o combate a Sars-CoV-2 então dentro da farmacologia como um todo a diluição é amplamente utilizada em muitas e muitas e muitas situações desde preparação de fármacos ou seja quando você vai isso aí já aconteceu comigo então às vezes quando criança era muito doente sempre vivia internado então sempre vinha para mim com um copinho com um soro fisiológico diluído ali com um pouquinho de algum remédio que por conta da minha situação não podia tomar uma dose muito grande então o médico receitava que eu tomasse de pequenas quantidades mas bem pouquinho bem diluído então isso aí é uma metodologia já milenarmente aplicada na humanidade e não seria diferente hoje em dia então a própria Pfizer que fez que desenvolveu uma das vacinas que nós temos hoje para Sars-CoV-2 quando a gente olha para a bula da vacina que inclusive está aí quem tiver interesse o link está aí abaixo da imagem à direita ela deve ser diluída em soro fisiológico o soro fisiológico nada mais é do que uma solução de cloreto de sódio 0,9% ou seja para cada cml de solução nós temos 0,9 gramas de cloreto de sódio por que isso? porque a concentração salina média do nosso sangue é justamente 0,9% de nacl então significa dizer que ao ingerir medicamentos diluídos em soro fisiológico eu provavelmente não terei problemas relacionados ao o que nós chamamos de equilíbrio hídrico ou de equilíbrio eletrolítico do sangue porque tem doenças inclusive doenças graves quando existe esse desequilíbrio tá? então olha só que interessante para cada frasquinho de vacina não manipulada ou seja a solução estoque permite após a sua diluição ser utilizada para 5 doses de 0,3 mililitros ou seja nós temos um frasquinho que quando adicionamos a quantidade correta e a manipulação correta conforme a bula exige nós temos aí um frasco contendo 5 doses de vacina e isso é muito interessante porque olha só a quantidade de volume que vai dentro de uma vacina em torno de 0,3 mililitros ou seja 3 milésimos de um litro já é suficiente para te dar uma certa resistência ou a memória imunológica para Sars-CoV-2 então a posologia de utilização da vacina utiliza um volume muito pequeno muito minúsculo que vai nos proteger se Deus quiser dessa doença então observe aí uma aplicação eu acho que pouco divulgada e também acho que vocês não entendiam nunca imaginariam como isso acontecia mas aí nós estamos vendo isso aí aos olhos vistos então nós estamos vendo aí ao vivo em loco essa aplicação da química dentro da farmácia certo dúvidas perguntas questionamentos tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar podem ficar à vontade pouquinho abaix onde E se você tem alguma coisa a perguntar, alguma coisinha que você gosta de saber, fique à vontade para a gente discutir. Bem, então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E na próxima aula, nós vamos nos debruçar mais sobre a parte da química inorgânica e vamos falar sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Então, vou aqui interromper a gravação.